E agora vamos lá para a concentração da Cubango. Olá, Mônica. Estamos aqui na concentração da Acadêmicos do Cubango, que é uma escola de Niterói, mas desde a década de 80 já desfila aqui no Carnaval Carioca. Eu estou aqui com o coreógrafo da Comissão de Frente, Tony Tara. Tony, a escola vai falar sobre um candomblé, né? E eu acho que a Comissão de Frente vai tratar aí da questão dos orixás. Como que vai ser essa representatividade através da dança? Eu trago, em cima realmente do enredo, primeiramente, bom dia a todos. E eu trago duas figuras principais, que é o Duduá e o Oronian, né? Que são as figuras centrais do enredo. E eu trago algumas figuras de barro, que é de onde nascem os orixás. É como se o Duduá criasse do barro os orixás, onde nasceram grandes guerreiros. E qual é a expectativa aí para vocês entrarem agora a pouco? É sempre tenso, é sempre o fino na barriga, né? A gente espera sempre fazer um bom Carnaval. E tentar abrilhantar cada vez mais a escola, porque o que está ali no momento, agora, é o pavilhão. Um bom desfile para vocês e muito obrigada. Obrigado.